O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. Chris Brown chegando em evento com seu poste turbo, super estiloso. Veja a seguir. Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos na ação de Breezy. Até os carros do Chris Brown são super estilosos, ele sempre inovando. O Breezy é diferente. Chris Brown sempre muito estiloso. Ele é o cantor mais estiloso de todos. O Breezy é o melhor. E aí, acharam o carro do Klebral bonito? Então deixe sua resposta no comentário abaixo. Tim Breezy faz uma bela pintura do Klebral e ficou simplesmente sensacional. Uma obra de arte. Veja a seguir. Tim Breezy, o melhor fã do mundo. Como é bom ser Tim Breezy. Tim Breezy para sempre. Faça a estreia do novo áudio do Klebral. O 11 em 11. Vamos Tim Breezy? Vamos! Fez outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda da vida do Klebral. Os melhores conteúdos sobre o lendário do Klebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy. É a minha fé em Deus que me mantém de pé. E ela não deixará nada me abalar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti